Fala pessoal! Nessa aula vocês vão aprender a fazer as configurações de um projeto no MS Project, beleza? Mas antes disso, você deve estar pensando aí, ah, eu sei que existem muitos tipos de projetos, projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico, enfim, vários projetos, mas afinal o que é um projeto? Projeto, galera, é um esforço que a gente faz para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo em um tempo determinado, ou seja, com o início e fim, beleza? Então é um esforço temporário, ok? Então, agora sim, vocês podem começar a fazer as configurações de um projeto. Vamos lá, vamos aqui comigo no MS Project e vamos começar. Bem, galerinha, vamos iniciar já configurando as propriedades do projeto, tá certo? Colocando título, assunto do que se trata o projeto, autor, nome do gerente, nome da empresa, etc. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui em arquivo, informações, aí aqui onde tem informações do projeto, que tem essa setinha, a gente clica e seleciona a opção propriedades avançadas. Aí nota que abriu essa janela, propriedades de projeto, e a gente vai preenchendo tudinho, certo? É bem interessante essa parte, galera, porque a gente vai definir as características iniciais do projeto. Isso vai te ajudar a diferenciar um projeto de outro que você esteja trabalhando, certo? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar em título, projeto de reforma e ampliação. Vamos lá, projeto de reforma e ampliação. Em assunto, eu vou colocar Constituição Civil. Em autor, vou colocar Bruna, Cariello. Em gerente, Diego, Cariello. Em empresa, escola, técnica, layout. Em categoria, vou colocar Construção. Aí aqui em palavra-chave, vou colocar Recife, vírgula, Boa Vista. Esse projeto será realizado em Recife, vírgula, APF, no bairro da Boa Vista. Posso colocar aqui embaixo, rua, Joaquim Felipe, 119. Aí eu clico em OK. E aí, a gente já colocou aqui as informações do nosso projeto. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Clicar em Propriedades Avançadas. Totem ficou salvo aí aqui em resumo. Aparece o título, o assunto, o autor, o gerente, o nome da empresa, a categoria, a palavra de chave, o comentário. Tudo. OK. E a gente pode clicar aqui, por exemplo, em Arquivo. E tá aí. A gente definiu as características iniciais do nosso projeto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido como colocar assunto de projeto, como definir o autor, o nome da empresa que está realizando esse empreendimento, comentários e muitas outras coisas. Então, espero que vocês tenham aprendido e estou esperando vocês na próxima aula para a gente estudar sobre escalas de tempo.